Para essa pergunta, ou vamos aumentar um pouquinho a pergunta, como é que a gente identifica um usuário de droga? Daí nós estamos colocando num balaio todas as drogas. Com uma boa observação é possível identificar quando existe um amigo ou familiar que está utilizando drogas. Por quê? Porque o comportamento se modifica, tanto assim em nível alimentar, de sono, a pessoa pode começar a se alimentar menos ou se alimentar mais, dormir demais ou dormir de menos. Também a questão da agressividade é uma coisa que normalmente se altera, a pessoa começa a dar respostas mais impulsivas a determinadas situações, a ficar brabo com coisas que não não têm muito sentido e aí pode começar a assumir coisas em casa, alguma coisa quando vai num crescente maior. E também alterações físicas que algumas vezes o que a gente acompanha? As pessoas têm ainda dificuldade de entender o que cada substância pode, o efeito de cada substância. Por exemplo, a cocaína, a pessoa vai ficar mais agitada, a pupila pode dilatar, ele vai estar um pouco mais agressivo. Às vezes os familiares não conseguem identificar qual é a droga que o familiar utiliza, mas eles descrevem isso. Então a população precisa ainda muito de conhecimento sobre o que cada droga causa. Se elas conseguem saber que a maconha a pessoa vai comer mais, vai começar a comer mais, pode ter alguns risos imotivados, pode ficar um pouco mais sonolento, o olho fica vermelho, está usando colírio em casa, ela vai poder se dar conta antes da coisa ficar pior, que pode, que o filho pode estar usando maconha. Mas por exemplo, agora lá na Califórnia estavam querendo liberar maconha, dizendo que a maconha não era um problema. Não, mas isso pra quem é doente, não era generalizado o negócio. É mais assim, pra quem tem câncer, acho que era esse a motivação. Não, 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 eles queriam tornar a maconha liberada assim como é a nicotina. Eu acho importante até comentar isso, porque isso é um argumento muito visto entre os usuários de maconha. Que maconha é uma erva natural, que em país tal é liberado, que em país tal é usado como medicamento. Na verdade vai se criando tantos mitos ao redor, né, e a gente precisa sim esclarecer um pouquinho. Então existem realmente alguns países, né, que utilizam o princípio ativo, né, o THC ou tetraídocannabinol, pra determinadas doenças. Então, pra pessoas que estão com câncer, que estão fazendo um processo de quimioterapia, pra aliviar um pouco os enjoos, pode se utilizar, né, alguns países utilizam esse, o THC. Em algumas outras situações específicas são utilizadas, mas geralmente não é o cigarro fumado, né, o princípio ativo é o medicamento extraído da planta, né, mas que acaba trazendo isso como um argumento pra se legalizar ou se descriminalizar, enfim. Mas o que que se sabe? A maconha, ela é uma droga, né, que causa os efeitos no sistema nervoso central em todo o organismo, né, ela é prejudicial, tanto é que, pouco se fala, é uma erva natural, mas ela contém alcatrão três vezes mais do que a própria cigarro de nicotina, né, então pode, ainda não se tem estudo certo selecionando se maconha causa câncer em seres humanos, mas em animais já tem algumas evidências, né. Enfim, tem toda essa questão que a Sandra colocou, a questão da síndrome amotivacional, né, a pessoa já não sente mais prazer em nada, não consegue mais fazer nada se não for fumando a maconha. E ele leva a outro vício ou que normalmente fumante de maconha fica na maconha? Assim, esse conceito de porta de entrada é muito polêmica, né, se é uma droga leva a outra. Não tem uma explicação biológica dizendo que uma droga, como maconha, levaria uma droga mais pesada, como cocaína ou crack, alguma coisa assim. Mas o que que sabe? A pessoa, a maconha, ela é ilegal pra conseguir, tu te envolve com pessoas que geralmente elas não vendem só maconha, né, elas vão vender cocaína, crack, algumas armas, enfim, né, e a pessoa ela começa a se envolver mais nesse meio, ela fica mais exposta, né, e maior exposição é um fator de risco pra utilizar, seja maconha ou qualquer outra droga. É, na verdade, como é ilegal, esse talvez seja um dos argumentos de quem quer liberar, como é ilegal e a pessoa pra conseguir, já consegue de forma ilegal, a porta aberta, eu acho que seria mais em função disso, né, quer dizer, tu já tá convivendo com quem está na ilegalidade. E daí o cara começa a, com sintomas esses, né, de letargia, riso fácil, já não quer se dedicar tanto ao trabalho, fica mais querendo usar a droga, porque deve causar uma certa sensação inicialmente agradável. Eu confesso assim, eu trabalhei, quem sabe eu trabalhei seis anos em clínica psiquiátrica. E na época a história de estudante, estagiário de medicina era o disfarce, porque eu fazia artes marciais, então era o disfarce pra trabalhar como estagiário, na verdade era pra ir buscar os drogados. Na minha época, maconha, a gente, quando eu era colega, quando eu era guri de colégio, eu me lembro assim, que o cara que fumava maconha dizia assim, maconheiro, todo mundo se afastava. E quando eu trabalhava nessa clínica de drogados, maconha era o que mais se via. O cara que usava anfetamina era muito pouco, porque era caro, ele tinha que saber se injetar e tal. E o usuário de cocaína, então, mais difícil ainda porque era caro. Alguns raros casos de heroína eram mais pessoas relacionadas à área médica e tal. Mas o que a gente via era o seguinte, é que como o usuário, ele tinha que, pra consumir, ele tinha que fazer de forma ilegal, então abria a porta pra ilegalidade, né? Porque ele começava a roubar as coisas, ele trabalhava menos, estudava menos, daí começava a roubar as coisas em casa, que é o que tu falou, começa a sumir coisas, né? E eu me lembro assim, era muito interessante, porque as primeiras vezes que eu fui, depois trabalhei como médico ali, as primeiras vezes que eu fui fazer uma remoção pra carregar, pra levar uma pessoa pra dentro da clínica, e que os pacientes perguntavam, os familiares perguntavam assim, ah, mas doutor, mas quanto tempo vai ficar na clínica e tal? A gente dizia, olha, não sei, de repente, quatro meses, cinco meses, achando que a família ia dizer assim, não, não, se há tanto tempo eu não quero, não, pelo contrário, a família já estava, exatamente, a gente dizia, não, pelo menos isso, quer dizer, na verdade o que eles queriam é se livrar, porque a criatura já tinha aprontado tanto em casa, tanto, que eles queriam se ver livre da pessoa. É, Mica, eu também tenho experiência, né, em clínica psiquiátrica, e realmente são situações que a gente convive com as famílias e com o usuário das mais dolorosas, quando é um tratamento assim, intensivo, que eu, né, como é que eu consigo perceber, assim, quando a pessoa precisa fazer uma internação psiquiátrica, tem que apagar o incêndio, já foi feito muita coisa até chegar no incêndio, e aí é o que tu perguntaste antes, por que que antes do incêndio a família não percebe? Então, existem alguns fatores de risco que levam as pessoas a se envolver, e, dentre tantos, existem também alguns componentes familiares, como regras muito rígidas ou extremamente não rígidas, não tem limites, não tem regras, ausência, assim, de saber aonde está meu filho agora? Eu sei onde ele está? Então, se a gente faz essa pergunta, muitas pessoas não sabem, muitas famílias não sabem aonde está aquela criança. Então, já houve, ou o adolescente já houve, de alguma forma, ou pela correria do dia-a-dia, do trabalho também das mulheres, né, e dos homens, dessa configuração moderna, né, da família, de deixar as coisas mais soltas. Então, já estava solto. Para que eu perceba que meu filho está envolvido, eu vou ter que também repensar o que que eu tenho feito no dia-a-dia com ele, o que que eu preciso mudar, o que será que eu deixei de fazer? E aí, ocorre o que tu, né, antes nós conversamos sobre a questão da negação, que é um mecanismo psicológico que se utiliza para não enfrentar, isso, uma defesa para não enfrentar uma coisa que vai ser dolorosa. Só que, no momento, assim, vai ser difícil, mas eu vou deixando, fica muito pior. No Viva Voz, em média, assim, eu percebo que as pessoas demoram seis anos para se dar conta que aquele familiar está utilizando. Então, como o processo de dependência, com o tempo, vai se intensificando, ninguém começa a utilizar uma droga dependente, ela usa, depois ela vai para o abuso e virou dependência. Isso, né, não pensando só no crack, que é muito rápido, é rápido, mas tanto o tabaco, a maconha, demora. E a família, com essas questões, existem muitas vezes também outros conflitos, que é o que nós estávamos conversando antes, no intervalo, que podem, que mascaram também aquele uso daquela pessoa da família. E ela, às vezes, com esse problema, traz com que não se vejam outros problemas que existem na família e só o uso de drogas daquela pessoa. É, o que eu observava, a gente estava conversando exatamente isso, né, eu não sei se a gente pode falar em regra, a gente não está querendo culpar ninguém, né, ou justificar o uso. Mas o que eu vi, Cassandra, era assim, muitas, na grande maioria das vezes que chamavam para fazer uma internação por uso de droga, dava vontade de internar a família. Quer dizer, a família era mais doente do que a pessoa que estava sendo internada por uso de droga. Eu não sei até onde a constatação de vocês, se isso aí... Claro que existem exceções, né, eu conheço gente assim que, até a prova em contrário, pelo que a gente vê, família da assistência, pai e mãe estão em cima, estão sempre juntos e tal, acaba experimentando e acaba virando usuário. Porque experimentar é uma coisa, a gente sabe que muita gente, muito adolescente, experimenta. Mas até ficar, até se viciar e até ficar dependente, é um caminho, como tu falou, longo. Muitas vezes leva muito tempo, né. Sim. É uma regra, tu observar assim que a família do drogado é problemática ou... Olha, o que que eu tomo cuidado? Porque existe também, né, no senso comum, ou muita culpa que é colocada na família em relação a isso. Então, como que eu procuro observar e estudar e quando eu atendo as pessoas? O uso de drogas, ele atinge a família. Então, o que que veio antes ou o que que veio depois? Pois, de qualquer forma, existindo um conflito muito, uma doença crônica, tende a desorganizar. De qualquer forma. Então, se ele já chega no hospital, toda a família já está desorganizada por causa de toda aquela mobilização que existiu. Mas existem algumas características, assim, já bem descritas na literatura, que são peculiares de familiares de usuários de drogas. Alguns conflitos bem específicos que são comuns nessa doença. Então, a gente entende que quando tu falaste, assim, a família também precisa, né, ser internada, sem dúvida, no sentido de que, para o tratamento da dependência química, a gente precisa incluir a família da mesma forma que o usuário. Se não, a possibilidade de não funcionar o tratamento é muito grande. Porque, como eu tinha falado em relação ao tabaco, a pessoa que utiliza o cigarro precisa mudar. Em relação a qualquer outra droga, a família também precisa mudar. Porque ela está acostumada a manejar com aquela pessoa usando, mentindo, ou eu vou acobertar, eu não vou falar para o meu marido, porque senão ele vai brigar com ele. Então, às vezes, existem alguns conluios ali na família. E uma coisa que é difícil para o usuário de droga é que ele mente muito, né? Isso. Então, é muito difícil lidar com o usuário de droga, até porque dificilmente tu tira a verdade dele, né? Acho que é difícil diagnosticar no filho que usa droga, porque ele mente muito também, né? É uma coisa que a gente sabe que é uma característica do usuário, né? Para consumir, né? Isso que a gente tinha falado. Para começar a consumir, para começar a comprar, ele já está contra a lei. Isso. Então, ele começa a fazer, no início, pequenos roubos, depois ele faz qualquer coisa para conseguir a droga. Então, ele já entra num ambiente que é mentira ou de menos, né? Quer dizer, mentira é a coisa pequena, né? É a base, né? Muita coisa fica estruturada na mentira e, principalmente, as mulheres e as mães têm dificuldade de identificar, Ana, as mentiras. Por quê? Porque como que eu que criei meu filho da melhor... Sempre, mesmo que os pais errem em alguma coisa, possivelmente, eles estão fazendo da forma que eles acharam que é a melhor. Como é que eu vou me dar conta que ele está mentindo, que ele pegou 50 reais na minha carteira? Então, é difícil identificar. E as mulheres, por ter o coração, né? Mais, assim, materno, apresentam essa dificuldade mais exacerbada. Por isso que elas precisam também de mais tratamento. E quando está o filho, quando o filho precisa de tratamento, enfim. A família tem que vir junto para a gente poder entender essas estratégias que foram se construindo, né? Com o tempo e precisam ser modificadas para que ele também modifique. E da mesma maneira que o cigarro, a desintoxicação é complicadinha, né? Tem um pesquisador que tem uma frase que eu acho super prudente. Que ele fala isso e bem verídica. Qual é a pior droga? Aí ele responde. Aquela que tu és dependente. Então, hoje se fala muito no crack, que é a pior droga. Para aquele que é um fumante, quanto mais a pior droga para ele, é o tabaco. Então, a dificuldade que ele vai ter para parar pode ser semelhante, subjetivamente, daquele que é usuário de crack. Então, por isso que a fórmula a gente não tem. Mas, tem algumas drogas que, de uma forma biológica, tem uma... Apresenta uma síndrome de abstinência mais pronunciada. Com maior agitação, com maior ansiedade. Ou, o contrário, com uma depressão intensa. Às vezes, até pensamento de suicídio, acabar com a vida, porque não vai conseguir. A maconha, pelo que eu me lembro, não é das piores nesse aspecto. Ela causa uma dependência, uma dependência psicológica e, eventualmente, uma dependência física. Mas, não tão severa quanto as outras que surgiram depois. Mas, de qualquer forma, a dependência é grande e a dificuldade para se livrar é grande. Talvez por isso, eu acho que te ajudando, por isso é que o pessoal tenta cobertar e diz assim, não, vamos liberar, porque o pessoal vê, já fuma e é um cigarrinho, só é um cigarrinho inofensivo. Dá para usar para tratamento de outros problemas. Quais são os danos que a gente sabe, Luciana, que a maconha pode causar? O que já está provado? Bom, são várias.